Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje eu vou trazer especificações sobre a lave-seca da Samsung, a WD18T. Já tem vários vídeos aqui no canal com vários modelos de lave-seca da Samsung, tem da LG, tem da Mi-Déa, tem de várias marcas. E antes da gente começar, eu já vou pedindo seu like para se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se eu não souber responder, geralmente tem alguém que possa também ajudar. Essas informações foram tiradas diretamente do site da Samsung e eu quero passar todas as informações para você não ficar com nenhuma dúvida. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. O principal diferencial dela é o tamanho. Ela lava 18 quilos e seca 10. Ela tem 18 programas de lavagem e 10 de secagem. E muitas vezes as pessoas sem dúvida, meu Deus, por que eu vou ter uma lave-seca de 18 quilos? Não tem necessidade, é muito grande. Mas o que acontece? Isso vai muito para a economia, porque você consegue lavar uma quantidade grande de roupa ao mesmo tempo. Você não precisa ficar lavando o tempo todo as peças. Você consegue lavar entre dons peças grandes que você gastaria em lavanderia para fazer isso. Então, isso dá economia de tempo, de dinheiro, desperdício de produtos. Então, muitas vezes uma lave-seca desse tamanho não significa que você precisa ter uma família grande, mas você pode ter também para economizar. Outro diferencial dessa máquina, não somente dessa, mas de outras da Samsung, é a economia de água. Foi feito um teste do Inmetro e as laves-secas da Samsung são o número 1 em economia de água. Ela tem um painel de controle intuitivo, tem um aplicativo onde você consegue fazer tudo por esse aplicativo também. E o mais importante, ela consegue identificar os hábitos de lavagem que você costuma ter e ela faz uma recomendação dos seus ciclos favoritos. Com o aplicativo também, você pode programar o horário da lavagem, obter dicas e recomendações também do ciclo ideal e até mesmo receber ajuda para conservar a sua marca. Ela tem quatro sensores inteligentes e um dispenser automático de sabão. Com esses sensores, eles identificam automaticamente a carga de roupa e calculam a quantidade ideal de água e sabão. Já tem um outro sensor que ele monitora o nível de sujeira na água para otimizar a lavagem, ou seja, se as roupas estão mais sujas ou não. E aí, com isso, a máquina aumenta o tempo de lavagem e a quantidade de sabão. E já ao contrário, se elas estiverem pouco sujas, a própria máquina reduz a quantidade de produto para ser usado. E o mais legal, o mais importante de tudo é que você consegue alimentar, colocar os suprimentos tanto de sabão quanto o de amaciante, uma vez por mês, se você quiser, porque a máquina faz esse processo. Você não precisa ficar colocando o amaciante e o sabão a cada lavagem. E ela é 3 em 1. Ela é lavadora, secadora e também esteriliza a seca. Com essa tecnologia, ela consegue matar até 99% de ácaros e bactérias e sem usar uma gota de sabão ou ácaro. E antes da gente continuar, eu quero explicar para vocês a cuponomia. Eu vou deixar um link aqui embaixo. A cuponomia é um site de cashback, onde você compra produtos que você já costuma comprar e você recebe dinheiro de volta. Não é pontos, não é bônus, é realmente dinheiro. Você faz as compras em sites que você já costuma comprar. Magazine Luiza, Samsung, inclusive a Samsung é parceira da cuponomia. Mas caso você não queira comprar diretamente, por exemplo, essa máquina na Samsung, ela está disponível também nas Casas Bahia e na Magazine Luiza. A partir de R$20, você já consegue efetuar o saque. E com esse link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês fazendo o cadastro por esse link, vocês já ganham R$5, vocês solicitam essa transferência e vai em dinheiro para a conta corrente de vocês. É sem burocracia, é sem enrolação, é um site 100% confiável, senão eu não estaria trazendo ele aqui para vocês. E a melhor notícia é que as Casas Bahia está com 5% de cashback em todo o site. E essa promoção vai até dia 20 do 10, então corre aproveitar porque essa máquina também está no site das Casas Bahia. E voltando então a Samsung WD18T, também ela tem a tecnologia Eco Bubble, que é um processo diferenciado no qual é feito mais bolhas. Eu já expliquei, já tem vídeo falando especificamente sobre esse Eco Bubble aqui no canal, tá? Então não vou entrar em detalhes. Ele também facilita em 40 vezes a penetração do sabão no tecido e promove uma lavagem muito mais eficaz com a mesma quantidade de água e água fria. Então não tem necessidade de você colocar uma água quente, esquentar. No caso, fazer o processo de aquecimento da água que as máquinas têm, você vai gastar muito mais. Com o Eco Bubble você faz esse mesmo processo, mas com água fria, sem gasto desnecessário. Ela tem um outro processo que se chama Speed Shot, que é um processo onde é feito a lavagem das peças em apenas 30 minutos. Ele vai fazer jatos de água, ele produz os jatos de água que facilitam, penetrem muito mais o sabão e a água nas peças, facilitando ainda mais a lavagem das roupas. Ela tem então um motor digital inverter, ele é mais duradouro, e tem uma característica das máquinas da Samsung que estão 20 anos de garantia do motor. Ela tem um outro sistema que é o VRT Plus, que é o que reduz ruídos e vibrações durante a lavagem. Então, é uma lavagem mais silenciosa. Você consegue fazer outras coisas, outras atividades, enquanto sua máquina está ali trabalhando, sem ela ficar atrapalhando. Porque a gente sabe que a questão de ruídos, de máquinas, tem algumas máquinas que são, sim, muito barulhentes, que não é o caso da Samsung. O inicial também é a lavagem do tambor. A maioria das máquinas tem, mas sim, precisa ficar tendo as marcas que não vêm com essa função. Então, ela tem a lavagem do tambor, é o ideal você fazer, sim, regularmente, para evitar que suas roupas saiam cheirando, para que o tambor não saiba. Que, principalmente, a gente lava tudo, desde pano de prato, pano de chão, tudo e acaba sujando bem mais o tambor. Então, precisa fazer essa lavagem. E essa máquina de Samsung tem essa função. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Se ficarem com qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!